Uma casa foi destruída por um incêndio do bairro Palmital, em Linhares. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas o dono da residência perdeu tudo o que tinha. Roupas, móveis, utensílios domésticos, enfim, tudo ficou destruído. A pequena casa de madeira no bairro Palmital começou a pegar fogo por volta das 5 horas da tarde desta terça-feira. O seu Rogério morava aqui sozinho, mas não estava em casa. Eu saí, quando eu cheguei, a casa tinha pegado fogo. Perdi tudo, até a roupa do corpo, comida, ganhado pela mão dos outros. Nunca aconteceu na minha vida. Confio em Deus. As chamas se alastraram e atingiram parte do telhado de casas vizinhas e até esta caixa d'água. Por sorte, ninguém ficou ferido. Foram os próprios moradores que acionaram o corpo de bombeiros. Estava o fogaréu alto, muito alto, e a gente ficava até com medo, porque tinha botigas de gás, né? Aí ficou aquele fogaréu que pegou até aqui, vocês estão vendo aqui, na lateral do vizinho, e foi muito tenso. Agora, sem ter para onde ir, o seu Rogério improvisou uma barraca no terreno ao lado. Desempregado, ele também perdeu todos os documentos e agora quer ajuda para reconstruir a moradia. Entendeu? Então, eu quero ajuda. Eu posso me ajudar. Os vizinhos começaram a ajudá-lo, mas segundo este morador, vai ser necessário um esforço grande para que seu Rogério consiga se erguer novamente. A gente pede apoio também para ajudar ele, coitado, que ele precisa. Quem tiver aí um lençol, um guarda-roupa, alguma coisa assim, que ajuda a ter solidariedade com ele, que ele é uma pessoa boa. Pois é, quem quiser doar algum tipo de material para construção, para ajudar o seu Rogério a reerguer a casa, pode ligar para o número 997-82-2468 ou ir pessoalmente ao local na Avenida Carlos Drummond de Andrade, no bairro Palmital. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.